Gente, andando com os pés no chão, buscando sorrir de amigos que entendem o coração Mas não tem que se esquecer de uma coisa, meu irmão De que vale ter tudo na vida se essa vida é na sua visão Mas não tem que se entender de certas coisas, meu irmão Que no body body dessa vida a gente se entende é com o coração Vamos sair de noite pra dançar, liberada no meio do salão O sanfoneiro tá botando pra quebrar, quero ver o body body o arrastar no pé do chão Vamos sair de noite pra dançar, liberada no meio do salão O sanfoneiro tá botando pra quebrar, quero ver o body body o arrastar no pé do chão Vamos sair de noite pra dançar, liberada no meio do salão O sanfoneiro tá botando pra quebrar, quero ver o body body o arrastar no pé do chão Vamos sair de noite pra dançar, liberada no meio do salão O sanfoneiro tá botando pra quebrar, quero ver o body body o arrastar no pé do chão O sanfoneiro tá botando pra dançar, liberada no meio do salão O sanfoneiro tá botando pra quebrar, quer ver o body body o arrastar no meio do mal do salão Mas eu vou te esquecer de uma coisa, meu irmão, que equivale que é tudo na vida, se essa vida é mais feliz, não. Mas eu vou te compreender, se essa é tudo, meu irmão, que não pode falar dessa vida, se isso tem que ter um coração.